Em áudio 2x, tá, você quer parar um minuto pra falar? Não, áudio 2x e tipo assim, o resumo do resumo. Tá, o que que acontece? Basicamente na sexta-feira foi feita a liberação do ilegal. Com essa liberação do ilegal, aconteceu vários tipos de coisa como criação da família. Você pode criar tanto uma família legal, como uma família ilegal. Sendo que a família é legal, você não pode cometer nenhum tipo de crime, é só a família de bundão, Zé, você tinha do caralho, tá ligado? A família do ilegal você precisa de level 10. Sexta-feira e sábado tava tudo tranquilo, porque dava pra você pegar as experiências e o passo ao level 10. Uma malevelia do caralho, não é à toa aí que o vagabundo fazia uma corrida atrás da outra. Só que aí vem hoje, deu um pedaço de coisa de otário. Pra você poder poupar seu level, você tá fudido, porque vem helicóptero, vem águia, vem carro melhorado à polícia, o caralho é quatro. Você demora basicamente em torno de 24 horas, porque demora 40 minutos cada corrida, pra você pegar o seu level 10 na família e você conseguir criar a sua família do ilegal e cometer crimes pela cidade. Entendeu? Puta merda, irmão. Então só... Irmão? Olha aqui, cara. Filha da puta, velho. Filha da puta e 인 ciclo. Obrigado.